Tem gente que ama, que vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que passa a vida cantando Quem não tem amor leva a vida esperando Os amam pra vez que nem aparecem Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos, que dão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonados que faz serenada Tem amor de raça, amor vira mata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos eandes nos bancos de praça Tem gente maluca que atura a porrada Tem mulher maluca que atura a porrada Tem gente que ama, que até enlouquece Tem quem dá vida a quem não merece Amores à vista, amores à praça O amor se aumento que só cria caso Tem gente que jura que não ama mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade com hipocrisia Tem assunto a peça pra gente falar Mas não interessa o negócio é amar Tem gente que ama mais 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 Desapraço, amor, ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não ama mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia Que rima saudade com hipocrisia Tem assunto a peça pra gente falar Mas não me interessa o negócio é amar Mas não me interessa o negócio É amar Não me interessa o negócio é amar